Por meio de um aplicativo para celular, o motorista vai poder acessar a sua CNH em versão digital. O processo é simples e rápido. Quem já tem a nova CNH com QR Code, um código específico para leitura eletrônica, já pode fazer a adesão. Segundo o gerente de habilitação e exames de trânsito do DETRAN, a CNH digital oferece segurança ao motorista e rapidez na emissão do documento. Caso ele perda o seu celular, seja furtado ou roubado, ele já pode de imediato bloquear ele lá no sistema e se cadastrar em outro aparelho. Diferente de uma CNH que às vezes é roubada de papel e ela pode ser adulterada e ser usada para outros fins. Hoje qualquer cidadão pode aderir. Quem já tem o QR Code no verso da sua CNH, ele já pode procurar de imediato onde ele vai cadastrar o seu e-mail e o seu telefone. Ir no site do DENATRAN, portal de serviços, ponto denatran.cerpo.gov.br, se cadastrar e depois se cadastrar e ativar o seu celular, ele baixar o aplicativo. Quem não tem o QR Code, quando for revalidar ou solicitar qualquer serviço que haja emissão de uma nova CNH, ele pode optar pela CNH digital no momento de realizar esse serviço. Então qualquer cidadão está apto. Agora Rodrigo, aquela pessoa que saiu para um lugar que não tem internet, como que ela vai acessar essa CNH digital? O acesso é normalmente feito pelo aplicativo, ele vai entrar com sua senha, que tem um acesso normal, só que ela não vai atualizar. Ele vai ver normalmente a sua CNH, só que vai estar a última atualização quando ele entrou, quando ela estava online. E como a minha CNH já tem o QR Code, eu vou aproveitar para fazer a digital? É agora, bora lá? Renato foi um dos primeiros a aderir à nova versão. Nossa, estou gostando muito, bem mais prático, facilidade. Já o seu José Carlos não sabia que Goiás é o pioneiro nesta novidade. Pelo menos se a gente perder a identidade na hora ou sair correndo, a gente tem lá no aplicativo do telefone, né? Vai aderir? Vamos! A previsão do governo federal é que até fevereiro do ano que vem, todos os estados disponibilizem a carteira de motorista em modelo digital. A cobrança de possíveis taxas para a emissão da CNH digital vai ficar por conta dos departamentos estaduais de trânsito. Aqui em Goiás, está sendo de graça. TV Assembleia. Informação com credibilidade.